Olá, galera! Tudo bem com vocês? Trago hoje para o canal essa mini coleção da Falcon, com esses três miniaturas. Ainda é uma mini coleção, eu não possuo mais carrinhos, né? Mas eu gostaria de mostrar para vocês. A série, minha coleção, eu já mostrei aí os kick bites que eu tenho, né? E hoje eu vou mostrar aqui a coleção, a mini coleção da Falcon. Começando pelo 69 Copo Camaro. Essa miniatura, ela saiu em 2021, tá? Em 2022, ela saiu na variação vermelha. Ela é dessa série HW Speed Graphics, 6G10. Ele é considerado aí um músculo K, né? E aí, o número de série dele é 170 barra 250. Ela não vem muito detalhada, como a gente pode ver. Mas, por ser dessa temática da Falcon, eu quis, né? Ter na coleção. Virando a cartela, a gente tem aqui, né? As licenças. E temos aqui o ano de fabricação dela. Aqui, a série, o nome do carro e a figura da série. Esse aqui era o 6G10 dessa série. Bonito, né? Para ter na coleção. Daqui a pouco eu vou abrir ela. Próximo carro é esse aqui. Ele saiu em 2021. Tá? Também em 2021, no lote A. Ele é considerado aí um dos pais do JDM, né? Para quem não se lembra, eu já fiz dois vídeos de duas variações desse Toyota E86 Sprint Tetrueno. Ele também é aquele, para quem conhece aí, quem gosta de anime, sabe que ele saiu no... Ele é aquele carro principal aí no anime, Initial Day. É o Toyota E86 Sprint Tetrueno. A Hot Wheels também já fez várias vezes, em várias variações, né? Ele saiu nessa série, HW Drift. Ele era o 1 de 5 dessa série. E o número de série dele é 31 barra 250. Também ele não vem muito detalhado, né? Como a gente pode ver. Virando aqui a cartela, temos aí as licenças dele. Que estão presentes no carro, né? O ano de fabricação é 2020. Temos aí o nome do carro, a série, a figura da série. E esse carro é 1 de 5. Bonito aí. E o último, né? Dessa série que eu tenho aqui, por enquanto, é o 95 Mazda RX-7. Eu também fiz um vídeo de outra variação dessa marca Falcon, tá? Eu fiz outro vídeo aí de outra variação dele. Que saiu na variação prata. Mas eu também peguei essa variação aqui que eu achei super linda, né? E é esse carro aqui que deu início à coleção, tá? Eu primeiro comprei esse, depois eu comprei esses dois na internet, inclusive de vendedores aqui do Distrito Federal. Esse aqui eu comprei na Rehap. Aí tá embaixo, 95 Mazda RX-7. Ele saiu nessa série, HW Drift, 2 de 5. Ele saiu em 2022, tá? É do ano passado. Número de série dele, 177 barra 250. Como eu falei, essa série não vem muito detalhada, tá? Mas vem aí, ó. Nome Falcon. Acho que é Falcon e o Falcon. Aí temos aqui o seu segurança. Aqui as licenças, ó. Ele é de 2022. HW Drift. Ah, 2022. Eu vou abrir as três cartelas e já volto com elas abertas aí pra gente ver os detalhes, né? Agora, com as miniaturas fora aí do blister, vamos ver alguns detalhes delas. Começando aí pelo 69 Copo Camaro. Olha que Camaro lindo, galera. Ele vem aqui escrito Falcon. O interior é detalhado. Uma pena que na câmera não vai dar pra ver, porque tá muito escuro. É muito escuro, né, irmão? Mas eu vou até aproximar pra vocês verem os detalhes do banco. Ele vem com esse número 88 aqui na porta. Essas rodas com detalhe aí prateado. Virando, temos aí a parte da frente. As lanternas não foram pintadas, como eu disse. Eles não vêm detalhado, né? Temos aí o capô com algumas marcas. Inclusive com a logo da Hot Wheels e a marca da Falcon. A junção do azul com o verde, né? Tá bem aqui, esses linhas. Bonito, né? Aqui temos o outro lado, que é igual. Temos a parte de trás, que também não tem detalhe. E embaixo vem escrito 69 Copo Camaro. Bonito, né? Pra ter na coleção. Agora vamos... Vou colocar aqui. Vamos pro AE86. Toyota AE86 Sprinter Trueno. Ele vem aqui. Vou esperar focar. Tem escrito Falcon. Fórmula Drift aqui. Na parte de cima, bem aqui. Ele também tem esses risquinhos, né? Que incorpora o azul e o verde. As rodas também tem esse detalhe prateado. Os faróis escamoteáveis, características aí do carro. Mas não tem nenhum detalhe. O capô aí, com as marcas, né? Capô na cor preta. Aqui na parte de cima, novamente, temos aí, né? As listras. Aí, o outro lado. E a parte de trás, também não teve detalhe. Toyota AE86 Sprinter Trueno. Bonito, né, galera? Esse aqui. Bonito pra ter na coleção. E o que deu pontapé inicial aí nessa série, né? Deixa eu arrumar aqui a cartela. O Mazda. 95 Mazda RX-7. Temos a logo da Hot Wheels. Nome Falcon aí. Aqui temos as listras, né? Que incorporam o azul e o verde. Ele veio com essa roda. Com esse detalhe branco. É, uma curiosidade sobre essas rodas é que parece que essa tinta dessas rodas dura mais do que aquela tinta prateada ou a tinta dourada que vem detalhando as rodas. Geralmente, os carrinhos aqui, até que meu filho tem, com esse detalhe branco, as rodas, não sai tão fácil esse detalhe. Não sei, né? Se é uma coincidência, mas enfim. Não sai. Aqui temos a parte da frente, bem detalhada. O capô desse é verde, igual o do Coco Camaro. O interior deles vieram detalhado, bastante detalhado. A câmera não vai dar pra ver, mas vem bastante detalhado. Temos aí a parte do lado. E a parte de trás. 95 mal da RX-7. Bonito, né? Tá o terno na coleção. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Deixa aí o seu comentário sobre o que achou, né? Das miniaturas. Se vocês colecionam, né? Fazem coleção dessa série da Falcon. Deixa aí também o seu comentário sobre qual carrinho que vocês mais gostaram, né? Deixa aí o seu like. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigada por assistir o canal. Obrigada aí por estar seguindo a gente aí. E até a próxima miniatura, a próxima coleção. Valeu! E aí